Esse som tem o teu clima Que me encanta e me fascina Cada dia eu sou teu de mais ninguém Faz e conta que você não sabe disso Continua com esse jogo até o final Joga todo esse teu charme, teu sorriso Sem você perto de mim não é legal E quem é que não gosta quando o amor tá por perto Se o coração abre a porta, tudo em paz, tudo certo Ainda bem que um dia sem querer te encontrei Se você está comigo, tudo bem, tudo ok Esse som tem o teu clima Que me encanta e me fascina Cada dia eu sou teu de mais ninguém Faz e conta que você não sabe disso Continua com esse jogo até o final Joga todo esse teu charme, teu sorriso Sem você perto de mim não é legal E quem é que não gosta quando o amor tá por perto Se o coração abre a porta, tudo em paz, tudo certo Ainda bem que um dia sem querer te encontrei Ainda bem que um dia sem querer te encontrei Se você está comigo, tudo bem, tudo ok O que é que não gosta quando o amor tá por perto Se o coração abre a porta, tudo em paz, tudo certo Se o coração abre a porta, tudo em paz, tudo certo Ainda bem que um dia sem querer te encontrei Se você está comigo, tudo bem, tudo ok Amém